Salve, salve, amigos da Artesom Alto, trazendo pra vocês hoje mais um bambino Fiat 500, ano 2012, esse daqui na versão cult, cor branco, que recebemos a central multimídia Pioneer de 9 polegadas com tela flutuante aqui no painel central. Então vamos lá, vamos bater um papo, falar um pouquinho sobre esse produto, sobre a instalação dele, todo o pacote que envolve aqui nossos queridos Fiat 500. Primeiramente um agradecimento especial aí ao 500 Clube, nossos parceiros sempre nos apoiando, ajudando aí, confiando no nosso serviço, trazendo clientes e amigos pra cá. Bom, essa daqui é uma central Pioneer de 9 polegadas com uma tela com resolução Full HD, tá? Você vai ter esse aparelho aqui, rádio, AM e FM, 6 estações aí pra cada banda, 3 bandas ao todo, então são 18 estações humanizadas de FM, pra que você possa curtir à vontade, toda a integração aqui, ó, com os comandos de volante, no caso aqui desse carro, na parte posterior, ó, volume, troca de estações do lado de lá, atendimento telefônico, também a tecla mute, ó, pra interromper o áudio por alguns segundinhos, legal? Então tudo aqui do volante integrado na central nova. Rádio AM e FM, temos também aqui nesse aparelho o sistema de TV digital já integrada, e você já consegue utilizar ela com o veículo em movimento, ou já desbloqueada pra uso em movimento, sintoniza o canal de sua preferência, faz triangulação de satélites, e traz a imagem aqui pra tela do aparelho da central multimídia Pioneer. Esse daqui é uma das últimas gerações, olha que bacana essa imagem, gente. Olha só que legal a visualização, pra você poder curtir aí o seu programa favorito, sua novela, jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, sinais de semana, tudo aqui direto na tela do aparelho. Também colocamos esse veículo aqui, câmera de marcha ré, olha lá que bacana. Esse carro já tem sensor de fábrica também, colocamos aqui uma câmera de marcha ré, legal, pra que o cliente possa visualizar as manobras, e ao desengatar ele volta à tela anterior aqui. Então, um pouquinho do sistema da Pioneer pra vocês, e esse aparelho, ele também possui o sistema de conectividade de smartphone, Apple CarPlay e Android Auto, com conexão sem fio. Então, no caso desse aparelho aqui, o meu celular, seja ele Apple, iPhone ou Android, consegue fazer a conexão diretamente sem cabo aqui na tela. Pra que você possa utilizar a conectividade, ou seja, trazer os aplicativos principais do telefone pra tela do seu carro. Então, você consegue vir aqui, abrir a sua mensagem de WhatsApp pra ouvir ela por áudio, selecionar aqui uma playlist no seu Spotify, por exemplo, ó. Então, eu vou selecionar aqui a música que tá tocando no momento, dou um play aqui, curto minha playlist do Spotify, venho aqui no meu Waze, seleciono uma navegação. Posso, inclusive, fazer essa navegação, tanto aqui na busca, né, pra eu selecionar os recentes, ou no teclado, quanto pelo comando de voz. E aí, automaticamente, a Siri vai te auxiliar a encontrar dentro do Waze, por exemplo, aquele endereço que você procura. Seleciona aqui e a navegação já começa a acontecer, os indicativos direto, direto, direto e esquerdo, direto nos falantes do carro. Legal, tudo isso aqui, sistema que nós somos mais do que especialistas nos Fiat 500, parceria com o 500 Club, estamos muito acostumados com esse carro e gostaríamos de trazer um pouquinho do nosso dia a dia pra vocês, e uma demonstração a bordo desse veículo. Legal, estamos localizados aqui na zona oeste de São Paulo, no bairro da Lapa, na rua Francisco Alves, número 166, Vila Romana. Venha nos visitar, aguardamos vocês para um café, vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre o seu carro, e fazer um orçamento de um projeto específico pra vocês.